Orava com Deus. Os incas eram nordestinos, cara, amava o sol. O que você acha que o sol é perto do nordeste? Porque até o povo inca. E aí eu vi uns crânios lá no museu, que quanto maior era o crânio, era pra ter respeito e ser mais importante na tribo. Eu digo, pronto, se cearense viesse dos incas, eu era rei. Morei um ano no Ceará, minha cabeça cresceu dois dedos. Cara, agora eu vou falar a verdade pra vocês. Eu fiquei impressionado quando eu viajei pra fora do Brasil, porque as pessoas vêm de tão longe, doido, pra ver um artefato no museu de, poxa, 400 anos atrás. Machu Picchu foi descoberto há um tempo desse, pô. Eu falei o quê? 500 anos que foi, mas... E nós lá no Piauí, tem um sítio arqueológico do homem mais antigo do mundo. O homem mais antigo das Américas tá no Piauí. Às vezes eu ia na Bahia, eu ia em Salvador, e eu não entendia por que que as japonesinhas paravam pra tirar foto com os capoeiristas. As japonesinhas paravam nos capoeiristas e ficavam tipo... Era excitada? Talvez. Mas aquilo é diferente, cara. Não tem no Japão, é uma coisa totalmente diferente.